Música Então, então joga essa puta, joga pra quem é DJ Ela vai jogar no chão, jogar no chão, jogar no chão Ela vai jogar no chão, jogar no chão, jogar no chão Então desce o rabitão, vai, desce o rabitão, vai, vai Ela vai jogar no chão, jogar no chão, jogar no chão Ela vai jogar no chão, jogar no chão, jogar no chão Ela vai jogar no chão, jogar no chão, jogar no chão E JT HG, avisa pra concorrência aí, nós não quer medo não, nós quer respeito Então JT HG, joga sua puta, joga pra quem é DJ Ela vai jogar no chão, 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 então desce o rapidão vai Ela vai jogar no chão, 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 ela vai jogar no chão O que é isso?